Bom dia, Tonico. Bom dia, galera. Tudo em ordem? Preparado. Tá querendo? Daquele jeitão. E a água? Pronta. Bom dia, dona Pauliana. Avisando a todos vocês, combate maluco, 40 sem amador, vai começar agora e quem for de papão, você já sabe, né? Se rasgue. De novo, moço? Tá bom, mas isso é engraçado, viu, velho? Tu mora onde, moço? Ah, e tu conhece o Capaluca de onde, hein? Oxe, agora encruou, é? Quando não tava filmando, tu ficava mandando papo pra mim, tirando onda comigo, agora tu encruou. Foi, tá com vergonha? Hã? Tô tirando onda? É, é. Ué, ficou com vergonha, foi? Bom dia, Tonico. Bom dia, galera. Tudo em ordem? Preparado. Tá querendo? Daquele jeitão. E a água? Pronta. Bom dia, dona Pauliana. Avisando a todos vocês, combate maluco, 40 sem amador, vai começar agora e quem for de papão, você já sabe, né? Se rasgue.